emissoras do rádio. As perguntas são iguais para todos, assim como o tempo de participação. Ao final de cada entrevista, o candidato tem um minuto e meio para as considerações finais que iremos exibir hoje ainda na edição do Plantão 47. Hoje eu recebo a candidata, a deputada estadual, pelo Partido Progressistas, doutora Regina Sioff. Boa tarde, bem-vinda ao Plantão. Muito obrigado também por participar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, Paulo, com o Grupo Sioff de Comunicações e, principalmente, ter essa oportunidade de conversar com a população. Isso que é importante num momento tão decisivo para o país. Reta final, né? Exato. Doutora Regina, desde quando você iniciou a trajetória na vida política? Fala um pouco da sua vivência na vida pública. Bem, eu comecei minha vida pública... Na verdade, eu comecei minha vida... Nós somos políticos desde quando nós nascemos, né? Você sabe, né? Eu já falei isso. Quando você chora para a sua mãe, você está fazendo a política. Mas, assim, efetivamente, na vida pública, eu comecei em 2008, né? Me filiei a um partido e já entrei na Câmara Municipal, já na primeira tentativa, com uma votação até bastante expressiva na época, 1.738 votos. E fiz o meu trabalho na Câmara, os quatro anos. Depois voltei, fui a primeira mulher a presidir... Eu tenho uma história de primeiro, sabe? Na minha vida. A primeira mulher a presidir a Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. Todas são, mas essa é muito importante, Comissão de Justiça. E depois fui a vice-presidente também, nesse mesmo mandato. No segundo mandato, voltei com o dobro de votos, aí eu entendi que o meu trabalho era aquilo que a população estava esperando de mim, né? E fui a primeira mulher, que eu não posso aqui deixar de dividir com todas as mulheres, a primeira mulher a presidir a Câmara de Postos de Caldas e, na época, 144 anos de existência do Poder Legislativo Municipal e nós conseguimos ser a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Postos de Caldas. Então, eu tenho esse histórico político, fiz um trabalho muito voltado a diagnóstico, diagnóstico daquilo que mais, vamos dizer, angustiava a população. E dentro da minha competência, né, como vereadora, muitos têm que entender que nós não temos a caneta na mão, mas desenvolvemos projetos muito importantes, que hoje são leis, eu posso citar aqui, o oxigênio-terapia domiciliar, que é algo que eu me orgulho bastante, né? Que esse oxigênio que as pessoas utilizam em casa, para poder sobreviver, é importantíssimo, é um projeto meu, né? E não pago energia elétrica, uso equipamento, então eu tenho muito orgulho e outros projetos aí que eu tenho muito orgulho. E agora, voltei, né, no terceiro mandato, estou aí no terceiro mandato e trabalhando em prol da população, com compromisso com a população e aprovei agora, aprovamos na Câmara um projeto também de minha autoria, Paulo, que eu tenho muito orgulho de falar, que é o teste ampliado do pezinho em Postos de Caldas, que é algo que vai ser o primeiro município do Brasil a ter o teste do pezinho ampliado, porque é justo para que todas as crianças, independente de sua condição socioeconômica, ela possa ter o direito de fazer o diagnóstico precoce de até 53 doenças raras, né? Hoje, através do SUS, são apenas seis patologias, seis a sete patologias e, infelizmente, só quem tem condições, vamos dizer, financeiras que pode fazer o ampliado, né? Existe o estandido, existem outros, mas o ampliado já vai nos dar um direcionamento muito grande e é um direito que todas as crianças têm. Por quê? O que motivou a doutora Regina a colocar o nome, a disputar o cargo de deputada federal nessas eleições? Estadual. Estadual, me perdoe. Ô, Paulo, é a vontade de trabalhar, a vontade de trabalhar por Poços e pelo Sul de Minas. Nós estamos há oito anos sem nenhum protagonismo. Poços, e aí eu incluo o Sul de Minas, que nós temos que valorizar a nossa região. Isso é muito importante. É uma região que tem um potencial muito grande, mas ela precisa ter auxílio, protagonismo junto ao governo estadual. E nós não temos. Nós temos perdido muitas coisas importantes nesse tempo todo, que não tivemos esse protagonismo. E a minha vontade é fazer com que Poços e região volte a ser importante, volte a ser, ter protagonismo no cenário de Minas Gerais e no cenário do país. E nós precisamos de ter compromisso com esse tipo de situação. Nós precisamos buscar o desenvolvimento, buscar estar presente junto à população, porque é muito fácil vir aqui, pedir voto e nunca mais voltar. Nós tivemos aí uma média em 2018 de 30 mil votos que foram embora de Poços e nunca mais voltaram para saber o que nós precisamos. Tem candidatos que mudaram o seu colégio eleitoral daqui para outras cidades, inclusive capital. Isso é muito. e depois vem pedir voto aqui. É democracia, é um direito, mas a população tem que começar a entender a importância de ter alguém de Poços de Caldas. E eu digo Poços de Caldas porque Poços indo bem, Poços desenvolvendo, isso vai osmoticamente atingir o nosso sul de Minas. Poços, porque se Poços vai bem, vai gerar mais emprego. Se Poços vai bem, inclusive para o sul de Minas, não só para a cidade. Se Poços vai bem, nós vamos ter mais saúde, vamos ter mais condições. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando aqui em Poços, e isso atinge também a região, é importante esclarecer, é a questão de leitos hospitalares. A população está, eu estou citando um dos exemplos, a população está sofrendo demais por falta de leitos hospitalares. Desculpa, Cortá, eu vou entrar nesse assunto, eu já vou emendar a pergunta, porque ela tem a ver com isso, doutora Regina, porque o nosso tempo é escasso também. Certo. Quais são as suas propostas voltadas para a área da saúde pública que possam beneficiar os Poços caldenses? Pode complementar, por favor, me desculpe, Cortá. Não, não, obrigada, obrigada. Vai direcionando, viu? Vai direcionando, fique à vontade. O Paulo já me conhece, né? O Paulo, primeiramente vamos falar dos leitos hospitalares. Eu acho que é uma necessidade urgente. Passou da hora, passou da hora, Paulo, de nós termos um hospital municipal. Um hospital que seja municipal, mas que possa também ser regional. Para atender as baixas e médias complexidades. Casos, vamos dizer, mais simples. Isso vai desafogar a Santa Casa, que passa a atender a alta complexidade com mais espaço para isso, para cirurgias e tudo mais. E o Santa Lúcia, que faz o seu papel em relação à cardiologia, às doenças neurológicas, para que um hospital municipal com leitos suficientes possa absorver as necessidades da população. Então, essa é uma das minhas tremências, porque eu sinto e vejo dia a dia as pessoas sofrendo por falta de leito hospitalar. Uma outra proposta que eu quero trazer é criar aqui na região, porque é importante dizer, quem tem diabetes, estou falando na área da saúde. Quem tem diabetes sabe do que eu estou falando. Quem tem diabetes e precisa de medicamentos de alto custo, precisa de ter fitas sem faltar, precisa fazer um monitoramento, precisa ter um atendimento médico especializado e de uma equipe multidisciplinar sabe do que eu estou falando aqui agora. Nós precisamos urgentemente, como a diabetes está aí batendo a porta de muitas pessoas, principalmente diabetes tipo 2, nós temos que ter um local, um centro que possa absorver e acolher os pacientes diabéticos. É fundamental. Por que eu falo? Porque uma das maiores causas de cegueira, retinopatia diabética, problemas de neafropatia diabética, que está cheio a hemodiálise, a questão de amputações, a questão do infarto, AVC deve-se muito, muito ao diabetes mal controlado. Então, são coisas que vão transformar a vida das pessoas. A minha, a minha proposta é transformar a vida das pessoas. É que elas possam ter em mim um suporte, alguém que esteja presente, alguém que esteja aqui o tempo todo, que me passem as suas angústias, a própria população e que eu possa trazer recursos e que eu possa trabalhar junto ao governo, diretamente na porta do governador, bater na porta e lutar por nós, lutar pela população. Então, essa é a maior motivação minha para ter colocado o meu nome nesse grande desafio, que é representar Poços de Caldas e o Sul de Minas. Vamos falar também da geração de empregos, doutora Regina, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, trouxe o número que Poços de Caldas é a terceira cidade que mais gerou emprego no Sul de Minas. Mas ela fica atrás de varginha e extrema. Se for eleita como deputada, o que você pretende fomentar nesse segmento aqui para a nossa região? Olha, todo mundo acompanhou aqui. Realmente, Poços, graças a Deus, melhorou essa questão da empregabilidade, que é o que dignifica o homem. O emprego é aquele que dá dignidade ao ser humano. Ele tem mais condições de vida, saúde, lazer e tudo mais. É claro que nós vamos buscar, de todas as maneiras, trazer mais indústrias para cá. Mas, porque nós perdemos algumas já, que poderia ter vindo para cá. Vou citar aqui a Heineken, por exemplo. Perdemos. Por quê? Porque existem deputados, representantes que lutam mais, que brigam mais por esse espaço de emprego. Quem não quer ter uma cidade que zera emprego? Todo mundo empregado, todo mundo feliz. Todo mundo quer. Mas, para isso, nós precisamos estar lá. Nós precisamos estar nessa disputa, vamos dizer assim, para trazer mais indústrias para cá. Mas, quero dizer uma coisa, além disso, além disso, e eu sou uma pessoa bastante insistente nas coisas. Então, não vai ser fácil, se tiver a possibilidade e se aparecer essa oportunidade, não vai ser fácil discutir comigo no sentido, porque Poços tem esse potencial. Poços tem esse potencial. dizer, muitas vezes, que posso estar numa região que não... Nós temos uma rodovia do contorno. Está aqui um pulinho, está saindo para Belo Horizonte, saindo para São Paulo, qual que é o problema? Então, isso não é desculpa. Não é? Não é desculpa. E, claro, que nós temos que trabalhar algo importantíssimo para nós, que se chama turismo. Então, precisamos ter um turismo muito forte. O turismo fomenta emprego. O turismo fomenta negócios. O turismo é uma indústria ambientalmente correta, limpa e maravilhosa. Nós já temos uma cidade maravilhosa. Você imagina se nós tivermos um turismo em que nós possamos, junto ao governo do Estado, fomentar cada vez mais, inclusive o turismo rural, né? Inclusive o turismo de aventuras, né? E, para isso, nós precisamos pensar urgentemente, até mesmo, o turismo de negócios. Fomentar o turismo de negócios. E, para isso, nós precisamos ter o quê? Um centro de convenções. Concordam? Um centro de convenções que possa absorver essas pessoas. Todas. Seja para negócios, seja até mesmo para poder fazer workshops e tudo mais. Então, precisamos, junto ao governo, buscar recursos para um centro de convenções. O tão sonhado centro de convenções. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que é a questão do nosso aeroporto. É fundamental estimular, inclusive emprego, estimular, inclusive indústrias para vir para cá. Porque não é só recursos, gente. Nós temos que dar as condições para que incentive, motive para que venha para cá. Então, se nós tivermos um aeroporto que pode ser terceirizado, com toda certeza, porque não é atividade fim de um prefeito, cuidar de aeroporto. É atividade meio. Além de nós termos pessoas aqui, grupos, que têm condição de cuidar de um aeroporto, também, que têm expertise para isso. Então, eu acho que... E outra coisa, nós temos que incentivar cada vez mais a nossa população. Nós temos que incentivar as pessoas que estão aqui. É isso que é fundamental. Então, esses são pontos, para mim, importantíssimos, para que nós possamos, inclusive, gerar cada vez mais empregos. Doutora Regina, nós vamos falar agora das estradas, rodovias estaduais que cortam postos de caudas. Sempre motivo de discussão, principalmente da questão acidentes, os próprios cuidados com essas rodovias, sempre extremamente precários. O que você pretende fazer nesse setor? Bom, a questão das rodovias é uma questão de segurança, né? A questão de rodovia é uma questão de você dar segurança para aquele que vai... O direito de exercer a cidadania, de ir e vir com tranquilidade e com segurança. Isso aí, Paulo, é você trabalhar junto ao governo também, para que haja melhorias nas estradas. A questão da sinalização. Você veja, tem um trecho. Eu ando mandando muito ali para Varginha. Olha que beleza está lá. Dupla. Duplicação, que é uma coisa importantíssima. Duplicação de rodovia, para tirar esse perigo de estar na mesma rodovia. Não adianta só asfalto, não adianta só tapar buraco. A gente tem que buscar a estrutura completa. E, para mim, uma das coisas que eu, andando pelas estradas aí, eu vejo, nós precisamos duplicar. E, para isso, a gente precisa ter protagonismo junto ao Estado, para que mostre, ó, nossa, nossa região, as estradas precisam disso, sinalização melhor, precisamos sinalizar melhor. Não sou nem contra você ter pedágio. Não sou. Desde que dê condições. Você vê, desde que tire qualquer perigo, qualquer perigo. E que também que seja algo, realmente, isso não cabe ao deputado, mas cabe ao deputado, sim. Junto ao governador, junto aos seus órgãos competentes, dizer, nós precisamos disso, fazer o planejamento, sentar e mostrar, e lutar por isso. Agora, quando não tem ninguém para ir lá pedir, eles vão fazer para quem? Para quem está pedindo. E é isso que está acontecendo com o Posto de Caldas e o Sul de Minas. Doutora Regina, a partir de agora, você tem, olhando para essa câmera, um minuto e trinta para as considerações finais. Fique à vontade, nosso cronômetro está à disposição. Bom, primeiro, eu não poderia deixar de agradecer o carinho e o que as pessoas estão acolhendo o meu nome, a minha campanha para deputada estadual. Eu quero dizer a vocês, a você que está me ouvindo, assistindo, que não irão se arrepender e me dar esta oportunidade de estar representando Poços de Caldas e o Sul de Minas. Vocês terão uma deputada presente, uma deputada que nasceu aqui, cresceu, fui embora estudar e voltei para servir minha cidade. Eu comprovo isso para você através do meu trabalho de 34 anos na rede pública como pediatra. Eu não estou lá por nada, por recurso, por nada. Eu estou porque eu tenho compromisso com Poços de Caldas. E como pediatra, eu estou tendo esse compromisso até hoje. Já estou aposentada há seis meses, desculpa, há seis anos. Então, peço a você, vamos fazer o voto útil. Eu tenho chance, eu estou com chance de vencer essas eleições. Eu tenho sentido isso, crescer dia a dia. Mas para isso, eu preciso que você multiplique. Multiplique quem não assistiu, peça para assistir. Quais são que eu pude fazer um pequeno resumo da minha proposta? Doutora Regina, infelizmente, eu tenho que cortá-la. No dia? Infelizmente, eu não posso, mas eu não posso. Eu tenho que seguir as regras. Foi o que eu adotei com todos. Eu agradeço e peço desculpas mais uma vez por ter cortado. Mas agradeço muito pela presença. E assim como disse para os outros candidatos, desejo uma sorte imensa na sua campanha. Obrigada, eu que agradeço. E vamos firme no dia 2 de outubro. Até a próxima. Até a próxima. Um trecho dessa entrevista será exibido hoje, ao vivo, dentro do Plantão 47. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto